A, 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 disse que tá estressada, que só ela limpa a casa Tive que falar, mas se quiser eu posso ajudar Minha mãe ficou muito brava, disse que não me eu limpo a casa Porque eu sou menor, sou mais novo da família Os seus irmãos que vai limpar a cozinha Um já vai varrendo o chão e outro arrumando a pia Eles não entendem o poder da gente A gente faz um cama e os mais novos vencem Hoje eu sujo uma loucinha comendo uma saladinha Meus irmãos vão ter que lavar louça todo dia Hoje eu sujo uma loucinha comendo uma saladinha Meus irmãos vão ter que lavar louça todo dia Hoje eu sujo uma loucinha comendo uma saladinha Meus irmãos vão ter que lavar louça todo dia E esse que tão estressados que só eles limpam a casa Tive que falar desculpa mas eu não vou ajudar Disseram pra eu pegar mais leve e trouxeram até um acordo pra gente fechar E não sujar tanta loucinha Eu já tô fechado com a saladinha Vou comendo e nunca parem jogando a louça na pia Eles não entendem o poder da gente A gente faz um drama e os mais novos vencem Hoje eu sujo uma loucinha comendo uma saladinha E meus irmãos vão ter que lavar a louça todo dia Hoje eu sujo uma loucinha comendo uma saladinha E meus irmãos vão ter que lavar a louça todo dia Hoje eu sujo uma loucinha comendo uma saladinha E meus irmãos vão ter que lavar a louça todo dia É que nós já sabemos É, eu posso só ver Ah, pronto Pronto, é pronto Não, não, pronto, é o meu Não, 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 não Corta, corta Sai pra lá, vai pra lá Que bota É difícil É difícil Não, mãe, não Hoje eu sujo uma loucinha Comendo uma saladinha E meus irmãos vão ter que lavar a louça todo dia Hoje eu sujo uma loucinha Comendo uma saladinha E meus irmãos vão ter que lavar a louça todo dia Hoje eu sujo uma loucinha Comendo uma saladinha E meus irmãos vão ter que lavar a louça todo dia